O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia a nomeação do empresário Rex Tillerson como secretário do Estado. O presidente da gigante petrolífera ExxonMobil e homem de muitos contactos com a Rússia é, assim, o braço direito do futuro presidente dos Estados Unidos. Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Donald Trump explica que escolhe um dos verdadeiros e grandes líderes empresariais do mundo. À frente da imensa máquina diplomática que é o Departamento do Estado, Tillerson, de 64 anos, terá como prioridade a defesa dos interesses americanos e ajudar a reverter anos de política externa e equivocada que enfraqueceram a segurança e a posição dos Estados Unidos no mundo, defende-se. A nomeação de Tillerson vai ainda depender do voto de confirmação do Senado americano.